Senhor, te glorificamos, Pai, por tua bondade, por tua fidelidade, Deus, que é incomparável, Pai, te agradecemos, Deus, porque até o Senhor tem nos ajudado, Pai, te agradecemos, Deus, porque todas as coisas são o que mudam para o Pedro, que eles te chamam, Pai, que está aqui na igreja que te ama, que te agora, uma igreja, Pai, que se rende aos teus pés, te agradecemos, Pai, por que grandes coisas seja o Senhor por nós, te agradecemos, Deus, porque grandes coisas o Senhor fará por nós, estamos alegres, Pai, por isso, Pai, eu abençoo Deus, Pai, os diabos, as returizas nessa casa, Pai, eu abençoo os ministros de louvor, Pai, que eu abençoo Deus, que na igreja nessa noite, os irmãos nos convidam pelo caminho, Pai, que o Senhor possa estar a ser, Pai, guardados por tua proteção, Pai, tudo o que será feito nessa noite, Pai, com a cura das crianças dessa noite, Pai, todas as coisas que me puro para o teu bem, nós te agradecemos, Pai, nessa noite queremos te exaltar, nessa noite queremos te glorificar, Pai, que todos os meus queridos que se verem em meus queridos, venham os meus queridos de burro, venham os meus queridos, Pai, que a tua casa possa alcançar, Pai, que quando o louvor tocar, Pai, que as pessoas possam ser curadas, Pai, a tua vida é uma ameaçada, que meus teus pós, meu Deus, me aceitar com o seu valor, Pai, nessa noite nós nos rendemos graças a ti, essa noite, Pai, nós nos rendemos aos seus três, glorificaram e exaltaram, seja o nome do Senhor, que ele levante as suas mãos, o mais alto que você puder, Aplauda aqui no nome do Senhor, linda seu orgulhoso, o mais alto que você puder, aleluia, aleluia. Senhor Deus, meu amor, Jesus, Senhor, com as mãos que eu não sou melhor, aí, Senhor, com aleluia, eu vou declarar o Senhor, 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 meu Deus, quando eu eu não me arrependo, aleluia. Amém. 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 Eu preciso do mundo com a morte Obrigado que essa série é do mundo com a morte E a minha cidade é do mundo com a morte Eu preciso 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 do mundo com a morte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL